Você foi ensinado que o lugar de origem da raça humana é a Terra, mas não é. Esse planeta foi cedido por uma indústria de brás-axe de 100 mil anos para criar um planeta para harvest. Harvest? Você está aqui. Isso tem que ser um erro. Essas pessoas não fazem esses tipos de erro. Esse planeta me pertence. Nada mais. Júpiter! O Destino de Júpiter. 5 de fevereiro nos cinemas. O Destino de Júpiter.